Hoje eu trago pra vocês moda infantil com preço único. Olha que maravilha! Vestidinho, cada peça mais linda do que a outra. Já temos aqui o modelinho da Barbie. Apenas R$ 15,00 e temos aqui uma variedade de modelos. Mas é claro que eu já vou mostrar tudo pra vocês. Então já curta, compadre, e vem conferir comigo. Estamos no Shopping Azulão, primeiro andar. Você vai subir a escada rolante. Temos aqui, bem nessa lateral, já temos o primeiro corredor. A gente vai fazer esse percurso aqui pelo primeiro corredor pra gente levar na moda infantil, Vanda Modas. Vamos? Chegamos na Vanda Modas, corredor A1, box 91 do Shopping Azulão. Então, primeiro andar é fácil de vocês encontrarem. E eu falei pra vocês que nós temos peças aqui de R$ 15,00. Preço único, R$ 15,00. Gente, temos aqui uma variedade. Mas é claro que eu já vou mostrar tudo pra vocês. Olha só, gente. Cada peça mais linda do que a outra. E a Barbie já é sucesso. É sucesso de vendas. Olha que lindo, gente. Apenas R$ 15,00. Temos tantas peças lindas, meus amores, que eu tenho certeza, ó. Eu dei um spoilerzinho pra vocês, ó. Vestidinho no tule, maravilhoso, forradinho, com todo esse detalhe aqui. Olha só a manguinha aqui, Charme. Apenas R$ 15,00 esses modelinhos aqui. Gente, mas não para não, ó. Temos uma variedade tão bacana aqui, olha, de modelos de R$ 15,00. Precinho único. E o que é legal, meus amores, atacado e varejo aqui é o mesmo valor, tá bom? Aí se você quiser uma quantidade maior, você negocia aí com a loja, tá bom? Que ela dá um descontinho aí pra vocês, ó. Mas apenas R$ 15,00. Então você é lojista, você é empreendedor, você que revende, quer comprar aí pra revenda, ó. Temos muitos modelinhos lindos. Olha só esse daqui, ó. Lindo também. Tudo R$ 15,00, gente. Tá maravilhoso, né? Encantadíssima, porque eu adoro peças de criança, roupinha de criança, moda infantil. Eu adoro tudo que é de criança. Eu amo. Olha só. Cada vestidinho mais lindo do que o outro, meus amores, com esse precinho bem bacana de R$ 15,00. Olha só esse daqui também. Isso aqui é um conjuntinho, ó. Tá lindo demais. Apenas R$ 15,00. Olha só esse daqui, meus amores. É um conjuntinho da Barbie também. E Barbie agora é sucesso. Então corre pra aproveitar. E dá pra você comprar pra suas crianças mesmo aí, ó. Dá pra você comprar pra sua criança, né, ó. Esse conjuntinho lindinho de R$ 15,00, gente. Dá pra vocês chegarem aqui e fazerem a festa aí, ó. Nas peças aqui da Wanda Modas. Olha que maravilha. Esse conjuntinho aqui também maravilhoso. Ó, ele tem detalhe aqui bordadinho. Vou só mostrar aqui mais. Ó, já coloquei minha mão por dentro aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. A sainha bordada com todo o detalhe. É, o acabamento muito lindo aqui das peças. Apenas R$ 15,00, meus amores. Esses modelos aqui, ó, da Barbie também. Tá show demais, hein? Gente, apenas R$ 15,00 esses modelos. Tá muito lindo, ó. A variedade que ela tem aqui, ó, de modelos da Barbie, gente. Tá muito bacana, ó. Modelinhos de super-herói. Ela tem aqui muita variedade mesmo, tá bom, meus amores? Então venha pra cá. Venha conferir as novidades aqui da Wanda Modas, ó. Ela trabalha com moda infantil, mas também tem vestidos de adulto, tá bom? Ela tem uma variedade bem bacana. Olha só esse modelo aqui também, meus amores. Precinho único aí pra vocês. Arrasarem, ó. Apenas R$ 15,00. Esse modelo aqui dá pra você revender aí a R$ 29,99 ganhando só 100% em cima. Mas, dependendo da sua região, dá pra revender aí com um precinho melhor, tá bom, ó. Ó, bem bonitinho, bem acabadinho, com todo o detalhe. Também, ó, os modelinhos de menino, olha, o conjuntinho também. Apenas R$ 15,00. Pra vocês verem melhor, ó. Aí vocês vão conferir via WhatsApp, tá bom? Pra comprar aqui e não tem quantidade, tá bom, meus amores? A tacada e vareja é o mesmo valor, mas se você precisar de uma quantidade maior, é só conversar com ela, tá bom? E pedir um descontinho aí que ela dá, ó. Tá lindo, lindo. Apenas R$ 15,00 também esse vestidinho, ó. Cada peça é mais linda do que a outra. A variedade é muito legal mesmo aqui na Wanda Modas, ó. Os modelos que vão vestir de seis meses a um ano, tá bom? Apenas R$ 15,00 vai vestir de seis meses a um ano. Olha só. Então, peça já o seu catálogo, vai depender do modelo, tá? Vai vestir de seis meses a um aninho. Então, já garanta suas peças. Aqui dentro, ó, nós temos mais opções de modelinhos. Olha só aquele ali de tule, mais opções aqui, ó. Desconjuntinho da Barbie. Macaquinho, conjuntinho, nós temos muitas opções aqui, ó. E também tem mais aqui. E tem mais no estoque, tá bom? Ó, tem bastante coisa bem bacana mesmo. Esse precinho aí maravilhoso de R$ 15,00, tá bom, meus amores? Agora aqui ela tem vestidos também, muito bonito e com preço bem bacana. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Como eu falei pra vocês, atacado e varejo é o mesmo valor, tá bom? E o melhor de tudo, a notícia boa, que eu já vou falar aqui em primeira mão, ela envia acima de uma, duas pecinhas, já envia aí pra vocês. Faz correios, faz ônibus de excursão. Então, é só você chamar a loja e fazer os seus pedidos. Se vocês comprarem aí pras suas crianças, né, acima de duas pecinhas, ela já envia aí. Gente, vamos conferir os vestidos? Eu falei que os vestidos é sucesso, né, gente? Olha só. Eu já estava ansiosa aqui pra mostrar os vestidos pra vocês, ó. Nós temos tamanhos do M ao GG e até o 56. Olha só que bacana. Aquele vestido na liganete bem encorpada, mas quando eu falo bem encorpada, gente, é bem encorpada mesmo. Olha só o peso da peça. Ele tem esse cintinho aqui, ó, que ele vai ajustar na cintura, ó. Com fivelinha, com o croppedzinho aqui por dentro, ó. Bem encorpado mesmo, ó, não tem transparência. Apenas R$ 45,00 esses vestidos. É sucesso. Olha só essa estampa aqui, tá? Show também, ó. A estampa está linda, meus amores. Transpassadinho aqui, ó. Mas aqui ele tem o forrinho, que é um croppedzinho por dentro do forrinho, ó. E tem esse cintinho aqui com fivela. Variações de cores. Olha o modelinho dele atrás, ó. Variações de cores, apenas R$ 45,00. É sucesso de venda esses vestidos aqui. E do M ao GG e tamanhos até o 46, ela tem aqui. Então chama a loja no WhatsApp, tá? Chamando, você já vai falar do canal pra ajudar meu trabalho. Tá muito legal. Se você pedir um vestido, ela já envia. Dois vestidos, ela já vai enviar pra vocês. Olha aí, meus amores. Ela tem catálogo, tá bom? Então pede já o seu catálogo via WhatsApp. Olha só a variações de modelos aqui, ó. E de estampas que eu estou pegando aqui, só pra mostrar melhor pra vocês, ó. A qualidade, meus amores, é excelente, tá bom? Pode ficar aí tranquilo, porque a qualidade é excelente. E esse tecido aqui é aquele tecido liganete. Mas é um liganete com diferenciado bem legal mesmo, tá bom? Não é aquele liganete fininho, não, ó. Tem todo um diferenciado com esse cintinho. Variações de estampas. Tem muitas opções de estampa. Olha só que vestido muito bonito mesmo, tá? Esse vestido aqui, ó, é pra vocês comprarem pra revenda, meus amores. É sucesso de vendas. Porque tá uma qualidade muito legal mesmo. E com variações de estampas e tamanhos, né? Apenas R$45,00. Com várias estampas que vocês vão conferir aí no catálogo, tá? Esse aqui, ó, já tem um diferenciado aqui, ó, no cinto. Também transpassado aqui por dentro também, ó. O mesmo modelinho aqui da saia. Tá com diferenciado bem bacana também. Os modelos regata, também temos os regata, ó. Que lindo esse daqui, ó. Tem tamanhos bacana. Olha só o modelinho desse, ó. Muito gostoso de se pegar aqui a malha, tá? O tecido é muito gostoso de se pegar o tecido. Tem tamanhos, variações de estampa, tá bom, meus amores? Ó, variações de estampa. Ela tem bastante. Olha só essa daqui, ó. Ela tem aquele brilhozinho, ó. Aquele fiozinho prateado nessa estampa aqui, ó. Tá muito lindo esse daqui, ó. E também tem a fivelinha dourada aqui, ó. Gente, olha, cada um mais lindinho do que o outro. Também saindo por R$45,00. Regatas com manguinha, vários modelos lindos. Vestidos longos, também temos. Olha que maravilha, meus amores. Os longos, tá lindo também. Olha só esse azul que está maravilhoso. Também tem os tamanhos do M ao GG, tá? E até os 56. Aí vocês vão conferir, viu? WhatsApp, olha só que maravilha. A qualidade maravilhosa, ó. Dá pra vocês verem, ó. Que a qualidade é muito legal, tá? Com opções de estampas. Olha esse preto que está lindo também. E os tamanhos, bem bacana. Do M ao GG. E até os 56. Tá muito legal. E o precinho também tá bem bacana, né, meus amores? É sucesso de vendas. Tanto preto como azul. Mas tem variações de estampa. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vindo à loja Fala do Canal pra estar ajudando o meu trabalho. E é o que eu falei, ó. Você pedir um vestido, dois vestidos, ela já envia pra vocês, tá? Roupinha de bebê também de 15 reais, preço único. Você pedir, ela já envia pra vocês. Então não fique de fora. Peça já o seu catálogo. Faça os pedidos. Vim da loja Fala do Canal. Mas se não puder vir, lembra que a loja faz envio pra todo o Brasil. Deixando aí uma curtida, meus amores. Se inscrever no canal. Beijo, beijo. Beijo, beijo.